Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Basezinha! Ui, aranjão nova, God, God, vamos, vamos, vamos! Nossa, tem gente aqui no começo, viu? Mas no segundo andar do vermelho eu sou o melhor, vai cair no primeiro ali Tá, eu já peguei uma arma aqui Pega aí Tá, esse cara aqui tá morto, sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente Sai, sai, sai Embaixo de nós, acabou de abrir aí Carregando a arma Cadê eu? Ah, velho, porra, pera aí Pô, foi mal, foi mal, mano Da próxima tenta cair em outro lugar Cuidado, deu nem tempo pro cara carregar a arma, mano Eu tô com muita bola de arco também Vamo colar aqui? Vamo Eu só tô sem nada de, tipo, cura Peguei, peguei, peguei Caraca, mano, o cara é louco O cara acho que do... O cara aqui na frente, hein? Sim, sim Lá no final Aham, vi, lá no finalzão Tô contigo Passou pra direita Tá com um de vida, amigo, vai ter que ir Tudo bem, pô, joga sozinho de novo Não, 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 não começa com isso não, filho da puta Vamo ver se esse aqui tem um biriquim Tem nada Eu tenho um kit e... Coxa aí, coxa aí, coxa aí, coxa aqui Que isso, tadinho, véi Ai, um birico Cara, acho que eu escutei na frente aqui, véi Se eu não tô maluco Vai, quer ir na frente então vai Depois não fala que eu te fiz de isca Caralho, você deixou um 8x passar, Biel Não, eu vim direto pra frente, pô Aí, eu sou humilde Aí tu parou pra lutear, né? Imagina se tu tivesse aqui, tá? Ah, pelo amor de Deus Tu vê uma luneta Cê não vai... Ah, pelo amor de Deus, né? Nada, me preocupo primeiro com meus amigos, mano Ah, beleza Olha os caras fazendo C4 no prédio Bora, bora Vem com o pai? Será que ele... Tá dentro, tá dentro, tá dentro Tem um no topão Ele tá fazendo alguma coisa pro lado de fora na tua janela aí, cuidado Tem um aqui na porta Atrás da porta Peguei, voltei, tô curando Ai, véi Será que acabou os safados, velho? Porque se tivesse mais, eu acho que tinha colado, né? Ah, teve um cara lá de DP lá, tirando de onde a gente tava lá Lá na fábrica Sério mesmo? Aham Esse é um escurinho gostosinho de jogar, né, velho? É um escuro, não tem névoa, tá ligado? Podia ser um pouquinho mais claro, não vou mentir Mas eu acho que tá de boa Ai! Já vim no muro Ah, é ali? Aham, no muro, aquilo na frente aqui Caralho, não acertei, véi Ah, mano, na moral, peraí Pronto, Biel, resolveu já Ah, mano, esse cara me humilhou, mano Eu falei que eu já tinha resolvido, Biel Tipo assim, ô, tá aí, tá ligado que eu distraí, é Eu distraí, tá ligado, pra ele não sair da HE, né? Ahhhh Pô, tu entendeu, né, pô? É mentira Biel, pelo amor de Deus, me ajuda, Biel Você tá atirando DP-24, seu arrombado? Pô, eu tava carregando, pô Você no carro, pô Tava dirigindo Ele me acertou no pé, mano Tem que resolver com ele, mano Tá bom, é isso Ô, Tec, você é um safado, Tec Você deixou o carro pra me dirigir, seu safado Eu pensei que eu tava ali no control 2 do Neto no control 1, pô Dirigindo um carro Como assim, velho? Você, eu te dei... Mano, eu te levei pra você matar o cara com a maior facilidade do mundo Aí você dá um tiro de M24 É porque eu tava com ela na mão, Tec Vou saber que tem cara aqui, Tec Eu vou saber, Tec Eu tô muito triste, Tec Eu tô tomando palma de todo Ai, 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 ai Tá dele, Tec Minha puta pra mim, Tec Pô, você tá no vento e senta ali no morro Tá dentro da casa, já vi, Tec Vai tomar uma que é outra Toma uma no peito É na casa? É, em cima da casa branca, no segundo andar dela Já foi, já É isso, é isso Vem, 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 vem Calma ai, calma ai, calma ai Ô, Tec, não é vergonha fazer zero kill, Tec Eu tô com 11, eu te dou metade, vambora É da puta, como assim, pô? Pronto, Bel, só as que eu tô vindo ai, eu vou deixar pra você Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Tem carro? Aham Já foi Nossa Vai, Bel, mata, vou deixar, Bel Vai, Bel, eu tô deixando Mata o cara, Tec Pega, mata ai, pô Porra, matei um, puta que pariu, Tec Tá bom Acho que aquele morro ali da igreja vai ser good, hein, mano Morro, tu viu, né, igreja nova lá? Não, vamo lá Tu não chegou a ver, não Vamo lá, vamo lá Bora lá, bora lá, bora lá Olha a igreja como tá agora Uh Ah, não tem topão? Não, não tem mais Ah, INA igreja, né Tem uma gasolina, ó Nada certo Caralho, INA igreja, mano Vem aqui Ah, ninguém lutou aqui Vou te apresentar meu buraquinho, Tec Chega aqui Deixa eu ver Aqui, Tec, com esse é meu buraco, Tec Caralho, mas esse é um buraco sagrado, hein, mano Oh, esse é o teu buraco É esse meu buraco Ah, mas não tem, não tem muito Não, não tem, é tipo ali, aqui não tem luta, mas ficou da hora aqui nessa igreja nova Só não dava subir no telhado É Mas teu buraco é bem grande, hein É um pouco apertado Não achei não, achei bem confortável Ai, nem foda Os caras tão brigando Tem um carro batendo aí, hein Será que nocaram alguém pra puxar? Não sei, mas eu vi um carro aqui na esquerda Chegou aqui perto Nesse carro pode dissipar Eles mandaram esse morro também? Parece tá diferente É, não Tá igual, tá igual, tá igual Caralho Primeiro andar da casa ali, segundo andar, tá paradinho Tão brigando, tem molotov ali Tô avançando, hein Tô contigo, pode ter cara na direita, hein Pular de fora Tem um no segundo andar da casa Tão brigando Matou Chega pela esquerdola aqui, ó No mesmo lugar, peguei Tem um carro tirando de muito longe Carro vindo aqui nas costas comigo Tô indo contigo Tô indo contigo Ah, tá subindo o morro Dois caras Ai Que isso? É isso, Biel Essa é a bala que a gente busca Tá naquele morro lá da direita, só não sei aonde Ai ele aí, atirando de mocinha Ai, ai Cara, que Deus Nossa, tá muito longe mirando aqui Não tá pouco, viu? Eu quero achar esse daí da mocinha, cara Opa Carro vindo reto aqui na direita Dois caras Dois caras Tomou uma no carro já Colou Colou aí Um de vida Cadê deu, porra Tomou uma mesmo no carro, ó Ganhei assistência, mano Good, good No morro Em cima aqui Noquei Puta que pariu, Tec Tô puxando, tô puxando Fazer uma H em direção a uma árvore lá Tô abrindo esquerda Ele deve ter insta clicado Salvou Derrubei um, bateu dois Bom, tudo bem Eu não estou suportando mais Pô, você tá me deixando triste, Biel Calma aí, velho Lá no 60 aí, na janelinha ele Na casa? Carro chegou desligado Boa, Biel, caralho Fechou em nós, velho Todo mundo vai ter que vir pra nós Eu tô com medo de ter cara em cima do morro E a gente não tá ligado No mesmo lugar, tá ligado? Que a gente matou ali Oi Eles tão safe ali, mano Vão jogar Acho que... Não tão safe... É, tão mais ou menos, né Aquele buraquinho tá um pouquinho safe ainda Ó, é nós dois Esses dois, quatro Tá faltando... Em cima... Em cima desse cara ali Ok Acabei de tirar lá atrás do carro Tomou uma Vê se consegue finalizar Boa Já vou quebrar o carro dele Que abraçada do carro Tomou uma Tomou uma Tomou uma Aham, alguém atirou nele Ah, eu que dei Eu que dei Tem cara tirando neles Lá do... Lá do um Pular mais curtivo Vira o corte aqui, Tecno Um duzento Meu marcado Derrubei, derrubei aqui Ele tava trocando Ele tava trocando Mais um Ganhei minha kill Tem mais um aqui deitado Tá, tem mais um É o cara que sobrou do carro Ele vai ter que descer Ele não tá safe, ó Pode esperar Sim, eu só vou fazer uma ganha aqui Ah, tá safe, tá safe, tá safe Tá safe, tá safe Eu venho contigo Eu venho contigo Saiu aqui do cara na minha frente Matei Acabou, acabou Boa, 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 boa É, dois aí na direita E o cara lá na esquerda É a tela do morrão Sim Eita, é a W? Não, não É mocinha Mocinha silenciada Ele me atirou Mas não me tirou a cara Colou na pedra Tá colando aqui Derrubei Não sei onde tava amigo Será que já tá ali? Não, não sei Onde eu subi pela usada Onde eu subi pela usada Eu vejo tudo Que porra O cara do morro tá fumaroto O da ca... Ah, tá... Tá na direita Sim Tomou uma já Peguei Pode Agora é só da direita aqui Tomou uma já Atrás da casa Tô fazendo HE Da esquerda Da esquerda Esquerda Colaram Davou atrás Fazer uma bang Vem pra direita Vem pra direita Tá Tá Ele entrou, não entrou? Não, tá aqui fora comigo Eu tô com a costa dele Vamo matar com ele Vamo matar com ele Vamo matar com ele na... Ai... GGzada, porra GG, Nova Erangel Salve YouTube Deixa o like 23zinho com balinhas lindas Quem quiser seguir nas redes sociais Tá aí embaixo Tanto a minha quanto a do Biel E... É isso, velho Espero que tenham curtido Tamo junto É nóis, Bielzada Pode Tamo junto 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 Obrigado.